Vire o jogo é um livro feito sob medida para quem quer vencer na vida, superando obstáculos e deixando para trás qualquer derrotismo que o impeça de chegar ao topo. Este microbook ensina como trilhar uma verdadeira jornada rumo ao sucesso em todos os campos da vida. Assim, é possível agregar conhecimento a partir de ensinamentos de grandes mentes. Famosas ou não, sobre como fizeram para chegar ao sucesso. Você terá conselhos práticos para gerar recompensas imediatas. Porque, afinal, essa virada de jogo não é mera questão de acaso ou de sorte. Existem atitudes a serem tomadas por quem busca uma vida de mais realizações e prosperidade. E quem nos ensina esses segredos é David Asprey, empresário de tecnologia no Vale do Silício, biohacker, autor de bestsellers e de um podcast voltado para uma vida de plenas realizações. Nos próximos 12 minutos, ele nos ajuda a vencer na vida. Está preparado? Concentrar-se em suas fraquezas vai apenas tornar-lhe mais fraco. Para começar a virar o jogo, não podemos esquecer o óbvio. O dia tem 24 horas. De que forma você aproveita esse período tão curto, mas cheio de oportunidades para novas realizações? É possível usar essas horas para criar coisas realmente importantes. Caso contrário, você desperdiçará o tempo lidando com questões insignificantes. Se estiver preso à segunda opção, desperdiçará energia lutando para provar o próprio valor, preocupado com suas fraquezas e dificuldades. Obviamente, é um caminho que não vale a pena. Procure dominar a arte de fazer as coisas que mais lhe importam, dão energia, paixão e qualidade de vida. Aprenda a dizer não com frequência. Dessa forma, você toma menos decisões, tem mais poder para atingir sua missão e fica mais perto do sucesso. Se olhar muito para as fraquezas, a consequência é ficar mais fraco. Há muitos anos, a crença propagada por médicos e cientistas era de que um cérebro de alto desempenho era uma determinação vinda desde o nascimento. Como uma dádiva dos céus, alguns afortunados vinham ao mundo programados para serem inteligentes e aprender com facilidade, enquanto outros passariam a vida inteira buscando mais conhecimento sem o mesmo sucesso. Foi só a partir do século XX que o conceito de neuroplasticidade passou a ser compreendido e estudado a fundo. Trata-se da capacidade de o cérebro desenvolver novas células e criar conexões neurais aos bilhões, do começo ao fim da vida. Essas ligações nos ajudam a desenvolver hábitos, trabalhar em habilidades e descobrir os próprios talentos de maneira mais eficiente. Como? Estudando, buscando conhecimento, indo atrás de treinar e aprimorar as habilidades. O hábito de ficar inteligente pode ser treinado. Não cai do céu de uma hora para outra. Mude seus costumes agora. Passe a estudar mais, ler e aprimorar os conhecimentos em suas áreas de interesse. Não deixe para depois. Saia da própria cabeça para poder enxergar dentro dela. É muito comum ver gente atolada nos problemas e dificuldades, sem encontrar soluções para virar o jogo de uma vez por todas. Isso porque ainda não possui o autoconhecimento necessário para melhorar o próprio desempenho em todas as atividades exercidas. Você precisa compreender intimamente os fatores inconscientes que te motivam a seguir adiante. Para isso, é preciso ter uma visão macro da própria mente, como se pudesse sair da própria cabeça, olhar para ela do lado de fora e, assim, mapear tudo o que não está dando certo e pode ser melhorado. Só assim poderá entender quais as paixões e medos que lhe limitam, além de trabalhar com mais afinco nas crenças limitadoras e traumas passados, afetando diretamente no seu cotidiano. Atuando apenas no consciente, fica difícil buscar dias melhores. É preciso ir a fundo nos detalhes, mergulhando no mais íntimo do seu ser. Detenha o medo Para atingir o sucesso pleno, você precisa ser destemido. Isso não significa que vencedores não sintam medo. Afinal, todo ser humano tem as próprias inseguranças. Mas quem vira o jogo se recusa a permitir que esse instinto cresça, a ponto de impedi-lo de desbravar os caminhos desconhecidos. Tenha em mente que quase sempre o desconhecido assusta. Como trabalhamos com hábitos, é comum sentir um frio na barriga e as pernas tremendo diante de qualquer mudança. O tempo todo, nosso inconsciente examina o ambiente, buscando coisas temidas e procurando formas de se manter seguro. Não ceda ao medo. Saiba que assumir riscos não irá lhe tornar mais fraco. Pelo contrário, é nessa hora que você fortalece o espírito e se sente ainda mais capaz de seguir em frente. O desconhecido surge, mas pode sempre ser vencido. Não tenha medo de ter medo. Ficar rico não vai lhe deixar feliz, mas ser feliz pode lhe deixar rico. Passamos da metade deste microbook. Agora é hora de falar sobre a relação entre dinheiro e felicidade. Nos estudos elaborados pelo autor deste livro, nem mesmo os empreendedores mais bem-sucedidos e ricos mencionam a riqueza como uma das três prioridades a serem alcançadas durante a vida. Pessoas que exercem funções de alto impacto e relevância na sociedade não enxergam uma conta bancária vultosa como o principal motivador ou recompensa pela função exercida profissionalmente. Ainda que tenham acumulado grande fortuna, ela é considerada apenas efeito de quem tem o privilégio de passar os dias fazendo aquilo que se ama. Não é o dinheiro que os deixa felizes, mas a felicidade de cumprir a própria missão que os enriquece. Daí a necessidade de viver e trabalhar com paixão, transcendendo a mente primitiva humana, pensando apenas na sobrevivência e em suprir instintos básicos. Agora pare e pense. Você se sente realizado em seu trabalho? Está fazendo o que ama ou apenas busca pagar boletos, colocar comida na mesa e ter uma vida razoavelmente tranquila sem maiores apertos? Se você ainda não está feliz, passou da hora de virar o jogo, não acha? O futuro de hackear a si mesmo é agora. É hora de hackear a si mesmo. Isso significa repensar a própria mente, trabalhar para novos hábitos mais saudáveis e produtivos, colocar essa virada de jogo em prática, sem adiamentos, sem deixar para começar na segunda-feira. Trata-se da auto-experimentação. As pessoas mais altamente bem-sucedidas do mundo sabem o quanto essa atitude de se modificar, testando, tentando, inovando e indo atrás de descobrir qual é o caminho correto, traz muitos resultados a médio e a longo prazo. Quem chegou ao topo sabe que descobrir novos meios de impulsionar o próprio desempenho é o primeiro de vários passos para uma vida de mais realizações e recompensas. Pense em você mesmo como um hacker e sua mente como um computador. Passou da hora de implantar o vírus de uma virada de jogo eficaz, produtiva e satisfatória. Sua comunidade é seu ambiente. Trocar ideias em voz alta com um amigo leva a resultados mais criativos e bem-sucedidos do que pensar em novos rumos sozinho. Passar um tempo conversando com pessoas de mente aberta é capaz de acender novas luzes sobre todos os obstáculos enfrentados naquele momento. Já reparou? Isso se dá porque a comunidade em que você vive, as pessoas com as quais convive, podem fazer toda a diferença. A inovação e os aprendizados de qualidade começam no seu círculo de amigos e família. Quando esses meios não são capazes de lhe presentear com novas maneiras de interpretar o mundo, é melhor repensar suas próprias companhias. Pessoas certas em seu caminho são capazes de não só incentivar, mas também ajudar-lhe a seguir por novos rumos em busca do verdadeiro sucesso. Já o ambiente errado lhe mantém paralisado no mesmo patamar, seja ele de sucesso ou não. Reinicie sua programação. Chegou a hora de virar o jogo. Deixe de lado distrações, medos e limitações de seu potencial. Para isso, da mesma forma que pensou na própria mente, como um computador pronto para ser hackeado, é hora de reiniciar a programação interna. Já não existem mais desculpas aceitáveis para se distrair no caminho para o sucesso. Você precisa ser o dono da voz que domina a sua própria cabeça. Para uma vida mais feliz e desempenho maior em todos os campos de sua vida, é hora de colocar em prática todas as melhorias sonhadas, mudando hábitos, reprogramando-se e tomando conta da própria trajetória. Se nada está dando certo, recomece. Deixe o medo para trás e olhe para a frente. Essa virada de jogo fará toda a diferença para um futuro muito melhor do que os dias atuais. Use a gratidão para reprogramar seu cérebro. Saindo de um estado de estresse e de luta descontrolada pelo sucesso, seus instintos mais primitivos de defesa fazem você se sentir mais seguro. Pessoas bem-sucedidas sabem muito bem como controlar esses sentimentos. Para uma completa reprogramação de seu cérebro, saiba usar a gratidão a seu favor. Assim, corpo e mente entendem a reprogramação acontecendo, propagando sentimentos em que todas as conquistas são agradecidas e celebradas. A gratidão não é apenas uma sensação gostosa, agradável. Ela também é vital para conseguir mais energia na execução de trabalhos, desenvolvimento de projetos e aproveitamento de uma vida mais agradável. Evidentemente, em alguns momentos, as coisas não vão bem. Mas, mesmo quando a vida vai mal, você precisa cultivar a gratidão, porque mesmo os obstáculos e as derrotas trazem lições importantes. A gratidão, quando aliada a todas as lições apresentadas neste livro, tira de você todo o estresse por não estar vivendo de maneira mais feliz, produtiva e realizadora. Agradecendo mais, seus sistemas primitivos de defesa são fortalecidos, e você não cai diante de qualquer obstáculo. Vamos virar esse jogo agora? Para vencer na vida, não adianta ficar parado, esperando o acaso e a sorte aparecerem, para deixar seus sonhos mais simples de serem realizados. Ficou bem claro como a mudança de atitude é fundamental para virar o jogo, alcançar metas estipuladas e ter dias mais felizes, cheios de otimismo, sucesso e gratidão. E esse novo estilo de vida precisa ser aplicado agora, sem adiar, nem pensar que é um privilégio de poucos. Em Assuma o Comando da Sua Vida, você aprende um pouco mais sobre como ser o protagonista da própria trajetória, superando desafios e vencendo todas as lutas que surgem pela frente.